Catole é doce Eu tomei uma xícara de café, não tirei o amado do Catole Catole é doce que sou mel, mas a casca é maga que sofreu Catole é doce que sou mel, mas a casca é maga que sofreu Catole é doce que sou mel, mas a casca é maga que sofreu Catole é doce que sou mel, mas a casca é maga que sofreu Obrigado.